O homem que mordeu o cão Título este episódio Se me dás esse anel de noivado Significa que vamos ter filhos, não é? Então vamos para o jacuzzi O sol está no carro à espera, bora Estou fascinado com a notícia que li Sobre uma enfermeira britânica A senhora Rachel Hurston, de 59 anos Que decidiu agora escrever as suas memórias Memórias de muitos anos de histórias Algo bizarras Passadas no Serviço Nacional de Saúde Inglês E há aqui ouro Por exemplo, ela conta que Uma vez, falou com um casal que lhe dizia Nós queríamos muito ter filhos, não conseguimos, não conseguimos E ela diz De facto, eles estavam casados há alguns anos Mas bebés era a coisa que não acontecia E em conversa com eles, diz ela Percebi que este casal acreditava piamente Que os bebés surgiam como simples resultado De duas pessoas estarem casadas Ah, sim, sim E não faziam ideia A mais pequena ideia De como se tinham Relações sexuais E da sua ligação Ao nascimento de bebés Atenção, esta senhora tem quase 60 anos Isto pode ter acontecido já há muito tempo No início da sua carreira E aí não havia de facto internet Para explicar o que era o sexo O sexo só foi inventado em 95 Quando a internet começou Lembra-se? Até lá eram tempos muito trabalhosos para segonhas Olha, eu recordo-me quando a minha mãe introduziu o tema lá em casa Assim, de uma forma muito soft Depois deixou assim um livrinho pequenino Há um livro Ah, esqueci-me Esqueci-me aqui Vejam, vejam É uma boa técnica E nunca mais largaste o livro Ela diz Dizem a senhora enfermeira Que ensinar pessoas sobre este tema É uma grande responsabilidade Mas que Em poucas semanas Este casal Não conseguia mais largar-se Foi uma epifania, não é? Tipo Isto pode-se fazer! Mas não faziam ideia Não faziam ideia Não faziam ideia Bom Descobriram Mais vale tarde Sim, claro Claro que sim Corações a entrar E agora Taxidermistas apaixonados O que? Esta notícia é fascinante Antes de mais Para as pessoas que não sabem o que é taxidermia Não tem a ver com taxis É um hobby Que consiste em em malsamar animais falecidos Em empalhá-los E há pessoas que têm as casas cheias disso Eu prefiro animais vivos Eu prefiro animais vivos Eu acho que há algo estranho Em estar rodeado De cadáveres de animais Em posições que simulam que eles estão vivos Mas existe de facto esta ocupação Há pessoas que gostam disto E outra coisa que existe É um grupo de Facebook Para pessoas que pediram Ou foram pedidas em noivados Chamado That's it I'm ring shaming A tradução disto é algo como É isso Estou a envergonhar-vos com o meu anel Como é que taxidermia E esta página de Facebook se encontram? O que se passou foi o seguinte Uma senhora inglesa Publicou uma fotografia do anel Que comprou para o namorado Juntamente com a seguinte legenda Estou com o meu namorado Há quase oito anos E decidi pedi-lo em casamento Como ambos apreciamos taxidermia Vi este anel num grupo de Facebook De que faço parte E pensei que seria perfeito Para lhe oferecer E agora vamos ter falado Por muito que isso nos custe Não é? Sim Mais vale eu ler o que ela escreve Sobre o anel Vai com calma A descrição dela Diz ela O anel É o esfíncter de um rato Preservado em resina Olha Para mim está foio Terminou o cão Quer dizer Os outros casaram E pensavam que os bebês Vinham Sabe E este é o esfíncter Ai meu Atenção que ela ainda acrescentou A taxidermia tem preocupações de ética Portanto nenhum rato foi magoado Para se fazer este anel O rato faleceu de causas naturais Está bem Quero ouvir a opinião do rato Bom É que por mais que ela limpe o anel Sabemos o que é Ainda bem por isto Mas não podemos de facto Contornar esta situação Esta senhora Propôs-se em casamento ao namorado Oferecendo-lhe um anel de noivado Que consiste no esfíncter de um rato Preservado em resina Atenção Não estás em contato direto com o esfíncter O esfíncter E esta frase Gravámos É de facto Pois A imagem Está coberta Tem uma resina à volta Ok Está lá dentro Está lá dentro E atenção que o tamanho pode não ser o correto Pois Pode ser mais pequenino De rato para rato Não é Tudo isto é tão perigoso Isto prova que o amor está em todo lado Não é O amor é tudo O amor é até o esfíncter de um rato Está bem Se o amor é tudo Diz isso ao outro razão anterior É uma bonita mensagem positiva Para este tempo Já agora Para as pessoas que estão a pensar em pedir As suas caras metade em casamento Com anéis destes Talvez interesse saber o preço Quanto é que se custa? Como é que está o esfíncter de rato? Querem vocês saber Então não queremos? 7 euros o esfíncter Olha Olha Não é caro O esfíncter Ah, então se é assim tão barato Não Bom, para terminar Uma história sacada da fascinante página do Reddit A Tifu A página dos Desembafos Embaraçosos Trata-se de um relato pungente Deixado lá por uma senhora Que diz o seguinte O meu namorado Isto é gílio porque é uma história Que começa por ser sobre uma coisa E depois torna-se uma história sobre outra coisa São as melhores É incrível Diz ela O meu namorado tem uma líbido muito fraca E decidiu que estava com vontade De levar a cabo o ato físico do amor Pela primeira vez em praticamente um ano No momento em que estávamos juntos Numa banheira de jacuzzi a noite passada Ou seja, esperou um ano A minha reação ainda ver ao mesmo tempo Estamos em sintonia É que estamos a visualizar a coisa Sim Parece-me que dentro de instantes vai haver troca Diz ela Diz ela As minhas vastas leituras do Reddit sobre este tema Amor em jacuzis Levam-me a acreditar Que isto não é o acontecimento mágico que parece Mas o meu namorado Não sabia nada dos terrores do sexo Em chuveiros, banheiras Banheiras de jacuzzi E eu também não quis arriscar Estragar o momento Caramela estava tão desesperada Foi tipo, pá Ela alinhava Nem que ele quisesse fazer isto em cima de lava É tipo, o quê? É hoje? Vamos! Mas calma que ela tem paciência Esperou um ano, não é? Esperou um ano Esperou um ano E então diz ela So we go for it Ela tem paciência E também muita ansiedade Pois é Pois é, tudo junto Avançaram Avançaram, não é? E então prossegue ela Está ele então a levar a cabo o seu feito Enquanto eu estou encostada na banheira Segurando os lados do jacuzzi Para me apoiar Peito arqueado para cima Cabeça inclinada para trás Apenas breves minutos nesta situação Quando Tento puxar a minha cabeça para a frente E ela não vem O quê? Acontece, diz ela Que quase 30 centímetros do meu cabelo Tinham sido sugados para o sistema de jacuzzi Ah, que agradável Que agradável 30 centímetros do cabelo Sim, senhor Atenção, há quem goste dessas coisas Claramente drogada desta senhora Claramente, exato Diz ela Os meus olhos abriram muito Pois Olhei para o meu namorado nos olhos e gritei Oh meu Deus, para os jactos O que pode ter uma interpretação Bom, mas sim E diz ela E assim terminou o momento sexy Pelo qual esperei tanto tempo Acabei a noite a ter de cortar 30 centímetros do meu cabelo Se calhar também já estava a precisar Talvez É isso Vamos a ir ao lado positivo Corro meio cheio Só queria cortar as pontas Mas olha Nos comentários houve muita gente a dizer Caramba, a parte preocupante Deste desabafo é a questão do amor uma vez por ano Houve pessoas a aconselhar ajuda médica para o rapaz Houve uma pessoa que disse Ele que verifica os seus níveis de testosterona E a senhora escreveu algo Que muda Leva a história para o outro caminho Isto não é sobre jacuzzi Diz ela Na verdade ele não se preocupa de não ter grande líbido Ele não tem quaisquer motivações competitivas masculinas Mas ao mesmo tempo não é nada feminino Fuma muita erva Talvez isto tenha a ver Talvez 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 Como E ela não termina com ele Eles vivem na casa dele Eles dormem no quarto principal Enquanto ele vive na garagem E cuida da vida deles Paga a renda Comida Cuida dos carros deles Dos seguros E arranja-lhes telemóveis Paga tudo E não se importa minimamente Que estas pessoas o usem E se aproveitem dele Cortar o cabelo no jacuzzi É o menor dos problemas Dessa senhora Porquê que ela continua com ele? Atenção Ela disse que se apaixonou Precisamente pela total descontração do homem Perante tudo isto Mas que agora começa a ser um bocadinho demais É que ela está com ele E quando estamos com alguém Estamos também com a família dessa pessoa Mas não com os seis Mas isto é É isso Portanto Eles moram na casa dele Ele foi para a garagem Ele foi simpático Está na garagem E eles estão no quarto E ele trata portanto Da vida dele A roupa e tudo Mas é que ele vive noutra dimensão Por causa da erva Não é? Por um pouco De certas coisas Está anestesiado não é? Claro O novo corte de cabelo Dessa senhora De facto é o menor Dos problemas que ela tem Ela diz que começa a ser um bocadinho demais Um bocadinho E ainda por cima Quando finalmente Ele se chegou à frente Passado um ano Perde 30 centímetros de cabelo Isto é incrível esta história Se calhar está na hora Sou só eu Que não dou muito futuro a este casal Pois Tenho a impressão Pois talvez não Mas ela tem Há uma espécie de uma resignação Nas suas palavras Pois Eu acho que ela gosta dele Se calhar Só se está com uma casa Se calhar Se calhar Ela aguentou este ano Porque também andou a fumar Não atenção Isto foi em casa dela? Ela não se clarece onde é que foi Foi num sítio onde havia um jacuzzi Eu acho que foi na casa dela Onde ela vive na garagem Sim Porque na casa vive o ex-namorado dela Com a namorada Com a namorada Que era uma senhora Que era uma senhora que vinha de Benavente E o jacuzzi Onde está o jacuzzi, Pedro? No meio disso tudo O jacuzzi Atenção O jacuzzi É uma banheira normal Sim Só que esse casal está lá por trás A fazer bolhinhas Ah, claro Lembro-me perfeitamente Claro, Pedro Há um filme mítico dos anos 80 Os ricos e os pobres Com Eddie Murphy Em que ele diz Éramos tão pobres Que para termos jacuzzi Dávamos punhos na banheira É uma das grandes deixas Do filme O ricos e os pobres Lembras-se desse filme Em que ele trocava Havia uns milionários Havia aliás Uma série de filmes Do Eddie Murphy Muito engraçados O príncipe Como é que era? O príncipe de Nova Iorque Caça de Polícias O príncipe de Nova Iorque Os ricos e os pobres Foi incrível essa fase Depois Tudo foi de cadência Mas agora está a voltar Ele está a voltar É o príncipe de Murphy Do Eddie Murphy Agora não consigo esquecer Do jacuzzi e dos punhos E pronto É mais para isso Vocês falam, falam E eu só me lembro É mais para isso Que este programa existe O Alves Bordeu Cão É uma oferta FNAC Onde a cultura e a tecnologia Não têm pausa Eu estou a pensar Ele vir realmente Com a ex-namorada E o namorado dela E tantos da vidinha É isso, é isso Está tudo bem E paga E paga Foi isso que me fez Se apaixonar Comercial 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 Comercial